Vange, o internauta que se identifica como visitante, queria saber se você já sofreu muito preconceito na sua vida. Já, por ser mulher, por ser lésbica, por ter os aparelhos nos dentes, por ser baixinha, por ter cabelo crespo, por ser brasileira, são muitos. Agora, por ser lésbica, eu como eu tenho esse temperamento um pouco brigador, desde pequena, desde quando eu percebi que eu era lésbica, eu já fui, pois é, esse caso que a Edith falou, minha mãe também nunca havia pensado no assunto. Eu comecei primeiro a jogar, a fazer eles refletirem, os meus pais eram da esquerda católica, então cultivavam bastante o diálogo em casa, a democracia, fui introduzindo o assunto, fui doutrinando meu pai e minha mãe a respeito de assuntos relativos à homossexualidade, e aí, quando eu saí do armário, o caminho já estava um pouco mais azeitado. Então, na família, sim, sempre tem alguns preconceitos, uma coisa, assim, de alguns, sabe, de pai e mãe, irmãos, mas eles fazem um beijo na frente dos seus sobrinhos, não fazem esse tipo de coisa. Na rua, estou de mão dada, sem expulsa de restaurante, sim, tudo isso já aconteceu comigo. Tem um outro internauta, que é a Patrícia, e ela mandou uma pergunta, ela não se direcionou a ninguém, vou, para te dar voz, acho que vou passar para você, a sua opinião sobre o kit anti-homofobia. Ah, eu acho que o kit anti-homofobia, ele está sendo bastante polêmico, porém, a minha opinião sobre ele é que não é legal, não é legal porque aí a gente cai na história do preconceito de novo, a gente está falando aqui de inclusão, inclusão é algo que nós vamos demorar décadas para conseguir, a gente vai precisar de mais de uma geração para conseguir essa inclusão, o que a gente vai ter que começar a mostrar a todos é que existe o heterossexual bom, o heterossexual ruim, existe o indivíduo que é gay bom, o indivíduo que é gay ruim, é essa a ideia, então não vai ser através de mais uma regra, de mais um medo, de mais um susto ou regra mesmo, mas uma colocação de regra que a gente vai conseguir essa inclusão. Eu discordo, assim, primeiro o seguinte, caiu o meu mic, foi nada, o kit ainda não estava completo, estava em processo de elaboração e a polêmica veio e atravessou tudo, não estava nem pronto, o kit não é compulsório, não é obrigatório, eu sou a favor da existência de um kit anti-homofobia, mesmo porque assim, aqui nesse livro, Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil, que estaremos lançando quinta-feira no Vale do Anhangabaú, durante a Feira Cultural LGBT, foi uma pesquisa realizada pela Perseu Abramo em 2008 sobre homofobia. E aí você vê que mesmo entre heterossexuais e homossexuais, quando perguntados por onde devemos começar ações contra a homofobia, educação é o primeiro, é o primeiro ponto. Então, eu sou contra, assim, a existência de um kit anti-homofobia, por quê? Qual é o projeto do kit? Ele ser solicitado por escolas onde esteja havendo casos de bullying homofóbico e as pessoas, o professor, o diretor, entram em contato com o MEC e pedem o material. Ou seja, não é uma regra que vai ser toda escola vai ter uma cadeira lá de anti-homofobia, e nada. Não, é um kit à disposição para as escolas que estejam enfrentando problemas de bullying homofóbico. Ainda não está pronto, agora o MEC falou que vai sair só no final do ano, mas é importante que as pessoas saibam que, um, não é obrigatório, é só para as escolas que sofrem bullying homofóbico e queiram esse material. É um material de base para discussões que serão desenvolvidas. Eu concordo com você totalmente nesse aspecto e você colocando por esse enfoque, eu acho muito legal. Agora, a gente lembrando que nós estamos aqui no Brasil, o que era necessário? Quem precisar disso, uma pessoa especializada para trazer isso para dentro da escola. Porque nós somos aqui cheios de leis e regras, só que não tem quem aplique, não tem quem faça, não tem quem traça, quem traga. Então, assim, se entrar, assim, existir esse serviço, excelente para ele ser chamado, mas tem que ter alguém que sabe trazer isso para dentro da escola. Porque a diretora não está preparada. Posso dar um depoimento? Eu vivo dentro das escolas. Eles estão fazendo um trabalho excelente. Outro dia vi um vídeo dos garotos fazendo o trabalho. Não é toda escola, certamente. E eu não sou educadora, eu prefiro até nem dar pitaco. Eu estou nas escolas toda semana, mês de maio, mês de junho, no começo do mês. Eu, toda semana, vou pelo menos a uma escola particular ou pública, convidada pela direção ou tenho ido muito a faculdades, a universidades. O que eu percebo? E precisa que se fale de homossexualidade, que se ajude os professores. Só que tem que ser algo muito básico. E o depoimento que eu tive na última escola que eu fui, aqui em São Gabriel Paulista, há dois dias, ou três, dos professores. Edith, nós não sabemos o que fazer, porque quando a gente fala de homossexualidade, de diversidade e orientação sexual, não de homossexualidade, de diversidade, de orientação sexual, existe o hétero, existe o que não é hétero e tal, no dia seguinte aparecem três, quatro mães para reclamar na porta da escola. Então, nós temos esse problema. Realmente, a sociedade ainda não está preparada. A conclusão do livro e da pesquisa da Fundação Perseu Abramo é, eles aferiram, um total de 99% da população tem algum tipo, manifesta algum tipo de homofobia velada. Sim. Essas mães, assim que falam, eu não quero nem citar o assunto, é... Edith, vou perguntar para você, será que as pessoas não têm, as pessoas que demonstram homofobia, talvez não seja pelo receio de um homem, por exemplo, dizer que não se importa que o outro é gay? Sei lá, tem medo de ser comparado, fala assim, poxa, se fulano não se incomoda que o outro é gay, ele também deve ser? Será que existe esse tipo de pensamento? Esse eu não posso te dizer com certeza, porque eu não trabalho com esse público. Agora, os pais, sem dúvida, eles vão à escola porque eles têm medo de que o filho gire gay. Olha uma coisa. Então, são três ou quatro que reclamam? É um desconhecimento. E os que não reclamaram? Supõe-se que eles concordem? Não, eles também não concordam. Há pouquíssimos pais, atualmente, que aceitam que há a necessidade de se falar sobre a diversidade e orientação sexual, sobre as questões de gênero. Existe educação sexual nas escolas? Não existe. Eles falam só sobre sexo biológico. Eu tive educação sexual na escola, na verdade, não existe, gente. Eu tive depois que me formei. Era oficial? Em colégio católico. Mas você teve uma aula oficial ou extraoficial? Não, não. Eu tinha uma aula que era uma vez... Foi um curso durante um tempo, na Nossa Senhora do Morumbi, com educação sexual. É, eu tive também. Mas sabe de uma coisa que vocês estão falando de educação sexual, por exemplo? O que a gente estava falando, que é bem legal, é que a abordagem tem que mudar. Porque quando vai se falar sobre educação sexual, fala-se sobre camisinha, parte genital, como engravida, como que evita a doença. Mas ninguém chega para as meninas, por exemplo, e fala assim, olha, quando chegar um rapaz aqui, quiser ter uma relação sexual com você e falar assim, que ele não quer usar camisinha, você tem que colocar que você tem que usar camisinha. Mas por que a mulher, por exemplo, diz, fala assim, a camisinha, o cara não quer usar, ela fala assim, não, está aqui mais quem falou e cede, por causa da paixonite. A mulher querendo agradar, a mulher querendo, ela se submete àquela situação. A paixonite e uma sociedade machista. Exatamente, ela acaba se submetendo sempre no intuito de agradar ao masculino. Exatamente. Então, mas ninguém aborda a menina desse jeito. Gente, eu queria chamar um VT. A Daniela Paixão, que é a nossa repórter de Brasília, ela fez uma matéria com os senadores e deputados. Vamos ver a reportagem. O assunto são os direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O Supremo Tribunal Federal saiu na frente. No dia 5 de maio de 2011, o STF reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo. Mas se o STF saiu na frente, o Congresso Nacional parece estar parado em relação aos assuntos que envolvem os direitos LGBT. Aqui dentro, a grande maioria dos projetos de lei que trata dos direitos LGBT está arquivada. Um bom exemplo é o que acontece com o projeto de lei 122, que propõe criminalizar a homofobia. A ex-deputada Yara Bernardi apresentou o projeto na Câmara em maio de 2001. Foram necessários quase cinco anos para que os parlamentares votassem o projeto. Aprovado na Câmara, ele seguiu para o Senado. Mais quatro anos de esquecimento. Olha, eu não achava que fosse tanto, porque nós conseguimos construir a unanimidade na Câmara dos Deputados. E aí, quando foi para o Senado, é que as forças religiosas mais conservadoras se organizaram e barraram o projeto, até porque o número de senadores é menor. Até que, em fevereiro de 2011, a senadora Marta Suplicy, logo após tomar posse, saiu em busca das 27 assinaturas necessárias para tirar da gaveta o projeto. O Legislativo, ele se acovardou. Eu diria que ele se apequenou em relação ao tema, né? Na medida que as bancadas mais conservadoras foram sendo eleitas e tendo maior peso, os assuntos LGBT que se transformaram numa bandeira de algumas religiões sem nenhuma necessidade. A intensa troca de farpas entre os grupos favoráveis e contrários à proposta contribui para a demora na tramitação do projeto. Quem não integra nenhum grupo, nem outro, fica meio assim, em cima do muro. Essas pessoas não estão afim de brigar, de se expor, de dar cara ou de correr risco com o eleitor, porque não é a grande questão para elas. Numa conta rápida, o deputado Jean Wyllys acredita que existem pelo menos 10 projetos de leis que tratam do tema LGBT dentro do Congresso. Os mais importantes, segundo ele, são os que buscam legalizar o nome social dos travestis, o casamento civil, a união estável e o que propõe criminalizar a homofobia. O Legislativo ainda é, dos três poderes, o mais insensível às demandas de grupos minoritários. É o que mais se articula no sentido de negar direitos a esses grupos e, às vezes, de se articular para tirar direitos desses grupos. Apesar do tema se arrastar pelos corredores da casa, Jean Wyllys vê progresso. Para ele, a discussão, por si só, não deixa de ser um bom avanço. E por que é tão difícil subir mais alguns degraus quando se trata desse assunto? Os direitos dessas populações não são concedidos, eles são conquistados à marra, à custa de muito trabalho. Toda a polêmica e todo o embate em torno do PLC-122, que faz com que ele esteja há quase 10 anos tramitando no Congresso Nacional, tem a ver com preconceito, sim. E quem é contra? O que pensa? Jair Bolsonaro dispensa apresentações. O deputado já arrumou muita confusão por deixar claro que não quer nem ouvir falar de assuntos relacionados à questão LGBT. Para ele, não se deve criar legislação específica para o que ele chama de categoria. Qual a diferença de um homossexual apanhar, de um hétero apanhar ou de uma mulher apanhar? Não tem diferença nenhuma. Você tem que enquadrar o agressor na luz do Código Penal. Agressão, tentativa de homicídio, homicídio, todos são iguais. O bispo e senador Marcelo Crivella, que integra a Frente Parlamentar Evangelica do Congresso, aponta que a criminalização da homofobia vai contra o direito da expressão de pensamento. Minha grande preocupação é que a sociedade brasileira não pense que católicos e evangélicos são homofóbicos, porque não são. Por isso, o senador propõe reunir a bancada evangélica e católica. Eu propus que os evangélicos e católicos, ao derrotarem o PLC 122, apresentassem um novo texto e que pudesse ser abrangente, que criminalizasse todos os crimes motivados por preconceito contra orientação sexual. Para o senador, o embate existe dentro do Congresso, não por uma questão de preconceito, e sim como reflexo da diversidade de pensamento da sociedade. É muito difícil que daqui não saia uma lei que esteja realmente de acordo com o que pensa a média dos brasileiros. Não vejo o Congresso como preconceituoso. A discussão segue acirrando ânimos, mas uma coisa é certa. É preciso cuidar para que situações como estas fiquem num passado cada vez mais distante. Legenda Adriana Zanotto